E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como ver o calendário de pagamento aí do seu Bolsa Família. Bom, pessoal, lembrando aqui que eu vou ensinar vocês a como ver de acordo com o final do seu início. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo que você vai fazer, você vai na sua Play Store, pessoal, que é a loja de aplicativos do seu celular. E você vai pesquisar pelo aplicativo do Bolsa Família, pessoal. Selecionou aqui o aplicativo, você vai instalar ele. E ao instalar o aplicativo, pessoal, é só você abrir o aplicativo. Vai pedir algumas permissões, você permite. E aqui dentro do aplicativo, pessoal, você tem acesso a várias opções. E é o que interessa para a gente, que é o calendário de pagamento. O que você vai fazer? Você vai selecionar calendário de pagamento. Nem precisa você acessar o aplicativo. Calendário de pagamento, selecionar o final do seu início. De acordo com o seu cartão, pessoal, está aqui indicando. Você vai selecionar de acordo com o último número do seu início. Vamos usar aqui como exemplo esse cartão, que o final do início é o 1. Vou selecionar o início. E aqui, pessoal, aparece o dia de pagamento. Recebem a partir de... Está aqui o dia, pessoal, por exemplo, em março. É a partir do dia 20. E disponível até dia 29 do 7, pessoal. Então, é só você ver aqui que você tem acesso aqui a todos os dias de pagamento aí do seu Bolsa Família, de acordo com o seu início. Que os próximos meses, abril, maio, junho, julho e assim por diante, pessoal. E se você quer consultar outro início, é só clicar em Nova Consulta e seleciona aí o número do início que você quer. E aparece aí o dia de pagamento. Bom, pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Então, se lhe ajudou, se deu certo, se você conseguiu ver qual que é o seu dia de pagamento, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. E tchau, tchau.